Eu quero subir o mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar para ti Para melhorar ser, meu Jesus, a salvação é de mim Eu quero subir o mais alto que eu puder Eu quero subir o mais alto que eu puder Eu quero subir o mais alto que eu puder